Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo levando a Palavra de Deus até você. E a Palavra de hoje encontra-se em Lucas capítulo de número 6 e o versículo de número 46 que diz assim E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o versículo seguinte Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha E vindo a enchente bateu com ímpeto, e a corrente naquela casa não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha Mas o que houve e não pratica, semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa Existe um ditado popular que diz E aí, tudo bem? Ah, eu estou firme igual prego na areia Nós não podemos ser assim Nós temos que ser igual aqui no versículo de número 47 Fundado na rocha E quando está fundado na rocha, nada abala E quando fala assim rocha, logo se lembra de Jesus E Jesus é o próprio verbo, Jesus é a palavra E a palavra é a verdade Se nós estamos firmados na verdade, nada vai nos abalar Nada vai abalar a nossa fé E nem a nossa confiança em Deus Nem a nossa esperança Eu aprendi com um professor da escola dominical Que Deus tem que ser o centro da nossa vida Não está em primeiro ou em qualquer outro lugar Porque quando Deus ocupa o centro da nossa vida Tudo que nós formos fazer, Deus está presente Se eu vou fechar algum negócio, com certeza vai ser abençoado Porque Deus está no centro da minha vida Se eu vou à escola, ao trabalho, seja onde eu for Seja o que eu fizer Se Deus for o centro da minha vida Eu serei bem sucedido e tudo vai bem Então fique com essa palavra Que você possa estar firmado na rocha que é Jesus E até a próxima